Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos de volta ao nosso canal. Pessoal, o que eu vou mostrar aqui hoje? A Chacra Natureza do Leste, quando eu adquiri esse terreno aqui, isso era um terreno degradado, um terreno pobre, um solo muito pobre em matéria orgânica. Hoje pessoal, sete anos depois que eu adquiri a Chacra aqui, eu posso dizer que hoje o terreno aqui está muito bem, o solo está muito rico em nutrientes, matéria orgânica. Hoje eu cultivo plantas aqui, gasto muito pouco adubo devido ao tratamento que eu fiz, plantas que eu plantei aqui, que me ajudou muito na recuperação do solo. E eu vou estar mostrando para vocês pessoal, a planta que mais me ajudou aqui, eu fazer essa recuperação de terreno. Vem comigo, que eu vou estar mostrando para vocês, qual que é essa planta. É uma das plantas melhores pessoal, para você estar recuperando terreno aí. Pessoal aí pessoal, eu plantei muita mandioca aqui, aipim, macaxeira como você conhece aí. Olha só a quantidade de massa morta que tem aqui nesse terreno. Bananeira, olha só, isso tudo ajuda a recuperar. Isso aqui era uma terra seca pessoal, olha hoje como que está isso. E a planta que mais me ajudou aqui pessoal, é essa planta aqui ó, é o guandu pessoal. Olha só aí, olha as folhinhas dela caindo aí, só de pegar ó, olha só como que elas caem. Pessoal, essa planta pessoal, uma vez que a gente planta ela no terreno, você não precisa plantar mais, porque ela cai, ela está cheia de flor aqui, vagem, ela está em muitas vagens aqui ó, ela seca, estoura e cai. A gente aproveita um pouco dela, porque ela dá uma farofa muito boa, a gente faz farofa dela. E o restante pessoal, com um ano, a árvore morre. Ela dá essa arvorezinha aí, um arbusto, e ela morre. Aí, as sementes que caem no chão, brotam, nascem vários pés de feijão guandu. E, e as folhas pessoal, olha só as folhas dele aí, isso é muito rico em nitrogênio, as folhas do guandu pessoal, do feijão guandu. Olha só como que fica o solo. E uma vez pessoal, que ou a gente corta ela, que a gente faz a poda, que se você tiver os cuidados de podar ela, ela rebrota. Todo ano vai sair uma brotação nova. Os galhos entram em estado de decomposição pessoal, muito rápido. Olha só aqui, isso tudo é os galhos dele. Isso aqui são os galhos do ano passado, que eu cortei, tinha vários aqui. Aí eles secaram, e nasceram outros. E isso aqui é os galhos que tem quatro meses, eu cortei isso daqui. E já está tudo apodrecendo, já virando um adubo aí orgânico, já secando. Então pessoal, esse feijão guandu, além de ser um ótimo alimento, você está fazendo aí um feijão, é muito bom para você estar recuperando terreno. E isso pessoal, sem falar a passarinhada, os pássaros, periquito, maritaca, gostam demais desses vagens dele, eles comem. Isso aqui no decorrer do dia, aqui tem vários pés aqui na chácara, aí no decorrer do dia fica lotado de passarinho aqui, comendo essas vagens. Maritaca, periquito, papagaia, todos os tipos de passarinho, gostam de estar comendo as vagens do feijão guandu. Eu aqui até então não sabia, e tem alguns agrônomos aqui na região que orientam as pessoas, está cultivando essa planta, e por esse motivo, para estar fazendo recuperação de terreno. Eu peguei e plantei, e nunca mais eu fico sem plantar, eu não perco mais a raça dele, porque foi uma ótima coisa que eu fiz, foi estar plantando esse feijão guandu aqui na chácara. Existe ele, a gente tem aqui duas variedades, tem esse aqui, e tem um da vagem mais pequena. Eu cultivo esse aqui, que dá a vagem maior um pouco, porque ele rende mais, quando a gente vai de buiá aí para cozinhar, aí a gente tem esse feijão guandu aí. Então é isso aí pessoal, se você gosta desse tipo de vídeo aí, se inscreva no canal, deixe o seu like, isso é muito importante para o nosso crescimento. Muito obrigado a você que assistiu esse vídeo, até aqui. E aí Obrigado.